Sem informação, sem fundamento, sem noção, sem sentimento A mãe rezando é livramento, respostas que vem com sempre Eu nem sei dizer porquê, nem contestei, nem pra quê Pergunta o que não falta, o que falta é alguém responder Sei que se ficasse lá, eu tava cheio de... A talha boa grita sangue! Sangue! Sim! Sim, sim, sim! Bem geral, bem geral, bem geral! Uou! 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 Você é o geek de fase, não vai passar É que eu domino arte na minha mão, então eu sou o mangaka Então, explico pra você, escuta na LP Cê é nerd, se preocupa com HQ Freestyle de verdade é mais inteligente Você quer ser mangá, pois sua história vai ser passada de trás pra frente Se é que cê entende, passado é passado Pois fazendo meu freestyle cê vai ser recapitado É! Por isso memo, cê não é iloton Que traz pra frente, flow, Benjamin Button Cê não entende isso, mano, cê alcanha E olha que na batalha, mano, não vem de manha Uou! 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 Eu não sou Benjamin Button Tudo bem na sessão Você seria bom Se tivesse um botão de autodestruição Se é que cê entende, é que acaba a rirar contigo Precisa ser meu freestyle de olho, não ser meu amigo Ué! Autodestruição Eu mando free Pra mandar rima, se transformes em MC Aê! Deixa eu te falar que eu tô no tom Cê entra em depressão e vai virar o Decepticon É engraçado, minhas rimas é sem gracinha Se esse cara for um freestyle, cê sabe que é sem gracinha Mas errou, mas volta sem gracinha Se você for um Transformers, cê viraria um Fusquinha Viraria um... Aê! Uou! 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 Riong, certo? O que que recomeça? Sulta noi, DJ! Já que botaram o trap na batalha Cê sabe né mano, eu te mato facinho Já que o papo da batalha é carro Cê não é palio pra mim Se é que você pega na minha mano que já chega Eu tô rimando no freestyle e agora eu vou te matar Olha, o céu tá bom pra te matar Ó, o céu tá bom pra mim matar Agora eu não mudo de assunto Então vamo fala de carro Cê perde não adianta ficar puto Aê, cê me entendeu? Prisale aqui tete a tete, dá papo reto não dá papo torto Cê faz a curva, você é um corvette É claro que não vou ficar puto Se fosse um carro eu seria golfe No caso eu seria foque, só pra quem pega Tá que eu lude no wolf, ei Você não pega na minha mano, matando o cara, rimando nos bite Sei que cê não pega referência, sua mente talenta Já que é wolf, o geek é wolf night É wolf night Pode pá que eu chego na palinha Sou gol, pode pá, é flow, gol bolinha É que você não entende No freestyle aqui não tente Você é tio wolf e eu vim pra seu wolf gang Mas meu tapete já tá formado Sabe meu mano, ele não puxar Do que adianta chegou bolinha Se não freestyle cê é só bola murchar Isso cê não pega na minha mano, ei, 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 ei Ró, 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 ró Última rima só pra te matar Sabe meu mano que é sem gracinha Já que eu tô falando de futebol e de bola No freestyle dá uma paradinha Eu tô uma paradinha Mas eu chego tranquilão O Zemi se bate de frente com o Yogi Elis Capotão Ae, cê não entendeu? Ki, agora no freestyle eu não brinco Entre uma rima só eu prefiro a bola quadrada do Kiko Os Capotão tá suave né mano, cê sabe Nós bate de frente Já que no caso o Geek é um carro Nossos Capão tão cheio de rima inteligente Capotão, cê não pega porque você não tá preparado Cê sabe muito bem que é essa batalha que deu terceiro Mas eu sei que cê não ganha, cê tá desclassificado Não, não tá desclassificado Porque eu chego tranquilão Não é Cap, nem é carro Você perde vai pro Rabecão Ae, cê não entendeu? Pode até dar terceiro Mas em qualidade de rima analisa nós dois Quem foi mais verdadeiro? Vamo lá Barulho pa... Não, agora não vai Dei dois, três segundos pra gritar terceiro Vai pra votação agora Barulho para as rimas do... Geek! Young! Geek! Young! Pode passar aí Sério? Cê achou? Então é isso, Young, próxima fase Cê tá vendo que legal a honestidade dos meninos? Tchau! 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 Tchau!